Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu estou trazendo Free Fire na atualização de galera. Eu não postei esses vídeos, esses vídeos que eu quero começar a olhar quebrou e não teve vídeo esses dias que eu quero começar a olhar, quebrou e aí teve que arrumar mas ó, tô de volta no bebaço, deve. Bora? Então sem relação, bora jogar uma partida aqui, vamos ver se tem outro modo, né? Eu entrei agora, outro, um squat, que muda esse? Galera, o meu celular já filmou ontem, aí eu não toquei quase nada. E aí galera, agora eu tô me falando, peraí, eu sou, eu sou medo, meu celular é muito medo. Peraí, só eu sou, eu sou medo, não entende, não sei. E aí galera, deixa eu te inscrever no canal que vai ter mais vídeos, muda aí. Beleza? Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, vou dar um corte. Galera, começou. Beleza. Olha, que saúdo galera. Ah, então eu tenho que matar gente pra conseguir as coisas... Ih, não começou ainda. Peraí, deixa eu ver essa daqui. Bora. Ali já tem gente. E ali já tem um ali, hein. E eu tenho gente em tudo que é lugar. E aí gente, eu continuo o mesmo de sempre. Ruim nesse jogo, hein. Ruim, 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 ruim. Ok, vou ficar aqui parado que nem um tonto, vou esperar meu squad morrer, né. E nem um estrape velho, que eu também morri. E já é. Perdemos. Será que começa hoje? Só tem um vivo. Perdemos. Prontinho. Um tendrino. Um tembreno. E aí galera Quem você acha que é? Ganhamos Comprar 12 Prontinho Galera Tá cheio de coisa É não quero Galera Eu tô muito atento nesse jogo Eu vou buscar Gente eu vou desligar aqui Esses microfones Desse povo aqui Aí Agora dá pra eu jogar em pai Tem um bicho no meu ouvido Rapaz do céu Que peste é isso? Nossa senhora Morri E é assim que você mora No Free Fire galera É assim Só muito noob Ah vai essa daqui mesmo Vai Já até esqueci Quais são as melhores Armas do jogo Eu tô dormindo E galera E galera No modo é tenso Derrubou 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 Galera É É Não é nada fácil Esse jogo Não é nada fácil Depois dessa nova atualização Adorei ele Esse jogo já era irado Na antiga Versão Agora ficou melhor ainda Bora E aí Que hora Eu preciso de moedas E já tô vendo Ali Eu não gosto De ser aqueles Que gostem E já fui deitado Viu como eu sou noob Nossa senhora Meu amigo Nem me ajuda Maldito Tô muito ruim Nesse jogo Eu vou começar Jogar em offline Pra eu poder Ver se eu fico Mais bom Nesse jogo Aqui Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Não é Não é Não é Sabia Bicha Só tem o Darman E o Dogon Ih Já erra Já erra Já erra Falou Falou Já erra Perdemos Não pode ser Não vamos perder Ah Perdemos É Não é nada fácil Esse jogo Ih Olha que ganhamos Bora outra A gente é muito burro De burrão E vamos lá Não tá jeito Não tá jeito Não tá jeito Não Não tem ninguém online Galera Eu vou jogar mais um Tá Só mais essa E a gente finaliza o vídeo Bora Galera Eu não gosto De ser assim Galera 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 Fiquei em pouco ali 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 Cadê Ó Eu adorei Essa sala de estúdio Ó É boa É boa Vai Vai Caraca galera Eu só danço Sumido na dança Só danço Só danço Só danço Bora lá Bora lá Adorei Esse novo modo Bora Estão preparados É Eu já tenho o deite Vamos lá Gente Bora lá Vamos lá Vamos ganhar Pronto Iniciou Que a partida Inici Ali Eita Porra E Meu travou Meu bug Galera Eu não tenho Total Controle Olha 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 É isso Bandido Vitória Vitória Galera Tá Tenso Meu celular Eu ainda tenho Colocar uma capa Pra ele parar De fazer assim Que aí vai ficar Difícil Pra eu Poder Né Tem cachorrinho Jogando Não sabia Dessa Tem cachorro No jogo Explica aí Candy Candy Tá jogando Mais que eu Já No jogo Ele sabe Dos Paranauê Eu só fiz Algumas Coisas Que é tipo Não vá No meio Se mataram Pode sair Comprar Vai né Eu posso comprar Um colete Comprei vai Bora 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 Galera A gente já Ganhou Uma É Dá pra Saber Que aquele Time É meio Bom Sim Não dá Pra ficar De brincadeira Com eles Não E E Apai Conseguimos Galera Vamos para Eita Galera Bora Vim Vim Bora 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 Galera Galera Vamos lá Galera Vamos lá 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 Comprei daqui Galera Comprei daqui Bora né Bora aqui Galera Eu vou dar um corte Aqui tá Galera Continuando É A porrada Tá indo Na bruta Mesmo Na bruta Ali O cara Camperzinho Safado Nazista Bora lá Galera O cara Tirando Com pistolinha De cura Achando Que pode Curar Amigos Mas não pode Curar porra Nenhum Eita Nós Já foi Já foi Os seus saiguetos Eles estão aqui É Galera É Bora lá Galera Última partida Se eu não ganhar daqui Eu vou chorar É isso Vou chorar Bora 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 Deixa os caras Chegar Já chegaram Explodiram tudo Achando que podem Com tudo Que vê Achando que podem Com tudo Eu dou uma dica Pra eles Não fiquem achando Que vocês são os reis De tudo Não Porque é no jogo Que persistem Em jogar Mata eles Em honra da gente Mata eles Atrás 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 Gol Gol Atrás Voa Conseguindo Galera E é com esse Boia Que eu termino O vídeo Então é isso Galera Esse é o meu vídeo Se vocês tenham gostado É Só pra ver Como é que tá O meu jogo E Até o próximo vídeo Tchau Tchau